Homer Simpson! Olá! Que prazer te conhecer! Eu sou o Homer Crasenizo! Ai, cara, que legal! Você sabe, Homer, que tem muita gente... Peraí, 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 que que você tá tremendo assim? É que você criou graça no buraco errado... Opa, desculpa, peraí! Peraí, foi, agora sim, pronto. Ah, melhorou! Tem muita gente que fala pra mim, pô, faz aí a voz do Homer Simpson, eu não dublo o Homer Simpson, cara! Mas você não consegue! Ah, talvez, né? Ah, tá quase! É uma coisa meio assim, né? É isso! É, então, aí também, né, um pouco, né, esse... Ah, o Homer! O que é o Homer? A margem? Ah, o Homer! Que isso! Cara, eu dublei durante um tempo o Apu, que é o dono da loja de convivência, o indiano, e o Kent Brockman, né? Falando agora aqui de Springfield, né? Ai, que da hora! Uma dublagem tem umas coisas tão loucas, cara, que acabou uma temporada, quando começou a aula, eu tô vendo no ar! Falei, não, temporada nova dos Simpsons, cara! E tá outra... Outra pessoa fazendo... Porra, nem me ligaram pra falar, Niso, você tá limado, viu? Tiramos você e botamos fulano. Não! Troca aí que... Acho que tem que fazer uma coisa. O quê? Coner as rosquinhas deles! Como é que é o nome lá do cara da... Tem o dono lá da loja de rosquinhas, não tem? Eu esqueci o nome dele. Vixe, garmão! É, mas tem... Um dos símbolos dos Simpsons é... São as rosquinhas, né? Sim! Agora, você acha que... Que, Romer, eu vou perguntar pra você. Sim, pode perguntar. Muita gente hoje reclama do mimimi no humor, né? Uhum! É, não, porque agora o politicamente correto chegou, estragou o humor e tal. Eu acho que tem controvérsias aí, depois até debater, né? Muita gente fala assim, você não acha que os Simpsons estão passando o limite? Cara, eu acho que não. Eu acho que a característica dos Simpsons... É. É esse humor escrotão. Esse humor... Sim. Né? É ácido, que pega ali... Pega pesado nas coisas da sociedade. Ele te chamou de escroto, viu? O quê? Ele te chamou de escroto. No bom sentido. Então tá. Veja como um elogio. Ah, então tá. Muito obrigado. Eu só queria colar uma coisa. O que você quer falar? Eu só queria colar uma... Ai, caramba. Cai, ai, ai. Colou uma coisa pra vocês. Ei, você saiu! Eu tô nu agora. Tá bom, deixa pra lá. Tá nu? Caiu a calça dele. Deixa quieto. É um nu artístico. Nu artístico. Mas o que você acha disso, Iaco? Iaco Petracchi, você pode dar a sua opinião também. Lógico. Nós vivemos essa fase que tá... Eu acho que tem mais mimimi hoje. Tem mais. Mas também eu acho que hoje nós temos uns veículos da rede social, que é onde as pessoas têm voz, né? É. Eu acho que antigamente muita gente se ofendia com coisas de humor, né? Eu sou de um tempo, por exemplo, meu pai, por exemplo, fazia um humor extremamente machista, né? Que era uma característica da época. Aquelas mulheres gostosas. Sim. E sempre colocando a mulher gostosa como burra, como objeto e tal. Uma coisa que vem lá do teatro de revista, do rádio. E as pessoas iam falar, ah, seu pai ia ser cancelado hoje. Não ia porque ele ia se adaptar. Não ia fazer aquelas coisas que ele fazia. É lógico. Então eu acho que muita gente naquela época se ofendia, nos Trapalhões, por exemplo, o Didi chamava o Mussum de macaco, de filhó de urubu o tempo inteiro. Imagino que algumas pessoas se ofendiam, mas não tinham voz, não tinham onde reclamar, vai mandar uma carta para a Globo. E hoje tem aonde falar. Então você acha que tem mais mimimi ou as pessoas têm mais chance de se expressar? Eu acho que agora tem... Ah, não sei, viu? Eu acho que tem mais mimimi um pouquinho. E eu acho que é a junção dos dois. Eu acho que é a junção dos dois, porque a gente que trabalha com humor, a gente tem que se segurar, tem que tomar cuidado com o que vai falar. Está muito complicado agora. É, mas se você parar para pensar, eu peguei a ditadura, né? Eu peguei, eu sou, pô, eu vou fazer final do mês agora. Hum, ele pegou na ditadura. Antes eu tivesse pego a dita mole do que dura, né? Ia ser melhor. Porque a mole eu pego todo dia, né? Então, já dura no meu caso aqui de vez em quando. Mas eu vou, cara, final do mês agora, eu vou fazer 60. Vou fazer 60 anos. Caraca, meu. É, velho. Não parece, não. E você também não vai aparecer. Você daqui a 40, 50 anos vai estar com a mesma cara. Igual, ou só arranhado. É, tipo o Mickey, né? Mesma coisa. Tipo o Mickey. Me envelhece, né? Aham, Mickey, nossa. Aham, pronto, pronto. Eu já dublei o Mickey também. Também? Cara, quem que ele não dugulou, hein, mano? Caramba. Até você, né? Fizemos aqui o... É, você até fez agora. É. É verdade. Então, eu peguei essa época que era muito mais punk. Assim, pô, os caras tinham que tudo nas entrelinhas, né? E perseguição, foda, assim. Ia preso e... Então, você acha que era pior ainda? Cara, eu acho que era pior. É mesmo? Eu acho que era pior porque tinha todo... Porque agora você é cancelado. Né? Antigamente você é preso. Ah, tá. Entendeu? E tinha censor. Você ia fazer a peça, você tinha que fazer pro censor. O programa passava pela censura pra ser aprovado. E tinha aquele cartão da censura. Você provavelmente não vai lembrar. Antes de começar o programa, aparecia um cartão da... Liberado pela censura. Caramba. O programa tal e tal. E tinha aquele selo oficial, né? Da censura e tal. É... Então, cara, eu acho que era pior. Então... E tudo é muito cíclico, né? Tudo é muito cíclico. Você tem momentos mais democráticos. Então, Trump, Obama, né? Daqui a pouco vem Trump. Sim. E aí entrou o Biden agora, que é um pouco mais... Daqui a pouco vai voltar o Trump agora, né? E a gente vê que isso muito hoje também... Os pós-políticos, né, cara? Todo mundo em costumes, né? Todas as pautas agora é família, é gênero. Então, a gente tá nessa fase meio... Meio... Retrógrada, no sentido de... De... Dessa coisa mesmo. De, ah, tem que tomar cuidado que você vai falar e tudo ofende, né? É ótimo ter um boneco. Porque aí o boneco fala e não sobra pro ventriloquia. Exatamente. Fica tudo em cima dele. Lógico. É uma forma que você tem, né? Viu? De se expressar, né? O legal... Eu tenho três tipos de show, né? Então, eu tenho o meu show de stand-up comedy, com ventriloquia. Tenho o meu show de... Familiar. Então, que é pra... Pra todo mundo. Que é... Usa as técnicas do stand-up também e tudo, mas... Pra família. E nesse, a molecada fica doida pelo Petrack. É mais lindo, né? Quando eles vêm falar alguma coisa, o Petrack dá umas patadas nele. É muito engraçado, porque ninguém fala nada. Porque é o boneco que tá falando. Mas lógico que eu sempre tô... Ô, cara, não é pra falar essas coisas, não. Aham. Petrack, você é pegador? Você, assim... Eu? Mulherada, assim, se... Não, quem que eu peguei no... No último mês. No último mês, ele deu um beijo na Patrícia Bravanel. Jura? Sim. Ó, essa é um bom partido, hein? Sim, senhor. Né? Na Mayara da... Mayara e Maraíza. Aham. Também. Quem mais? Quem mais, querido? Não lembro agora. Já foi na Sheila Carvalho. Aham. Ixi, já... Ah, você deve fazer sucesso com a mulherada, né? Uh! Elas me amam. Sabe o que a mulherada me chama de Pinóquio? Sério? Por quê? Mas o que cresce em Nino é o nariz. Uh! Petrack, para! Ele é terrível, né? O que é isso? Não, desculpa, gente. Ele é terrível. Foi mal, foi mal. O pessoal tá até quase deletando o vídeo. Não, pelo contrário. Você vai dar um ótimo corte. Ah, então tá bom. Pode ficar tranquilo. Olha lá a cara dele. Ai, ai, ai. Que isso? Dolly, dolly, guaraná, dolly, o melhor. Você tomou dolly? Acredita que eu ainda tô vivo? Para! Você tá louco. Desculpa, pessoal. Ah, dolly vai adorar essa. Vai adorar, vai. Tá tudo tão louco que tá arriscado você chegar em casa e ter uma mensagem lá deles querendo te patrocinar. Ah, seria maravilhoso. Né? Eu ia gostar. Aham. Isso ia ser bom. E Petrack, eu sei que você faz uma triloquia também, né? Eu também faço, mas eu não trouxe meu boneco hoje. Ah, você pode fazer com ele, pô. Não, ninguém vai enfiar a mão atrás de mim, não. Não, só um pouquinho. Não, só o dedinho. Não, para! Mas o legal é que esse número... Assim, quando eu comecei a fazer com boneco, eu demorei, beleza. Aí eu falei, ok, tô legal com boneco. Vou tentar fazer com dois bonecos. A cabeça travou de novo. Imagino, né, cara? Aí, na loucura, eu fui lá e coloquei mais um boneco. Então, hoje eu faço manipulando três bonecos. Minto que eu tenho um show novo, que é só para adulto que eu faço, onde eu faço com quatro bonecos. Mas como assim? Faço quatro bonecos. Só que os bonecos, os outros, os últimos dois bonecos não mexem a boca. Aí eu só faço umas piadinhas ali. Entendi. Porque eu falei, como é que esse cara manipula quatro? É, mas é da hora, é da hora. Ah, imagino, cara. Mas só puxou o adulto. Então, adulto, quer assistir o número novo? Imagino o que seja. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.